Oi meninas, hoje eu vim trazer a atualização do que eu tinha feito no meu cabelo Como vocês podem estar reparando, eu estou deixando o cabelo crescer E o meu cabelo, ele estava mais ou menos aqui assim, então ele já cresceu bastante E ele está crescendo rápido, em pouco tempo, olha Tá vendo? E a franja também já está imensa, a franja já está na boca E tem pouquíssimo tempo que eu cortei franjinha e tal E eu estou tendo alguns cuidados, claro, para ele crescer com saúde Para ele ficar bonito, não crescer da forma que ele estava antes Que ele estava meio assim, sabe, abaladinho, bem estragado Então a gente está, eu e as pessoas que cuidam do meu cabelo, o salão que eu vou e tudo mais A gente está com alguns cuidados diferentes, até porque eu vou tinturar ele em breve Mas não vou dar spoiler para vocês, vou mudar a cor dele E fazer uma coisa que eu acho que eu nunca fiz assim na vida Mas, então, né, vamos voltar para o cuidado com o cabelo Eu estou usando a linha de shampoo e condicionador da Biosilk O meu shampoo já está quase acabando, já está pelos finais aqui E o condicionador ainda está pela metade, sempre acontece isso E eu estou usando o hidratante Só que o shampoo, mesmo ele sendo hidratante, olha Vou jogar aqui um pouquinho na minha mão para vocês verem Ele é perolado, mas ele é mais transparente do que os outros Então ele limpa bastante Ó, não sei nem onde eu vou limpar isso Mas ele limpa bastante e dá uma hidratada Já o condicionador, ele é branquinho e bem inconsistente Até chato para tirar E são dois produtos incríveis, eles são da Aroma, então vocês podem encontrar por lá Também estou usando um outro condicionador, que é esse daqui Da Tec Italy É TRI Ultra Tricoerba Fase B Ele é para misturar com uma fase A Mas eu só uso a fase B E ele tem cheirinho de coco O problema desse condicionador é que eu não consigo usar essa parte Porque ele é tão consistente, mas tão consistente Que eu só consigo, assim, ó Apertando com muita força Para ele sair, ó, para isso Ele é muito consistente Se você botar isso para baixo, ele não cai É, tipo, impossível Então eu acho que a embalagem dele é meio que complicada E ele é bem consistente É quase que uma hidratação mesmo Ele está reconstruindo os fios A função dele é de hidratar e de reconstruir os fios E eu estou amando Outra máscara que eu estou usando bastante E que eu já usei bastante, na verdade É essa daqui da Joy Ela tem um cheirinho meio... Eu não sei explicar Ela tem cheirinho de sabonete de bebê Mas não é aquele sabonete de bebê É aquele sabonete glicerinado, não sei O cheiro dele não é dos melhores Mas ele está dando uma reconstruída bacana nas pontas Eu só aplico a partir daqui, ó Do queixo Onde o meu cabelo começa a repicar Aí eu começo a aplicar a partir daqui, assim E vou descendo E ele está deixando minhas pontas no lugar Fechadinhas, bonitinhas E ficarem esgaçadas Estou usando mais a chapinha e o secador Então, para isso, eu tenho que proteger o cabelo Disso, do calor e tudo mais E eu recebi da Lola Cosmetics em um mês Isso daqui Que ainda vai ter resenha no blog Que é um BB Cream de cabelo Ele é de conta gota, como vocês estão vendo E seis gotinhas na mão Você esquenta bastante o produto na mão E passa nas pontas do cabelo Antes de aplicar a chapinha, o secador e tudo mais E o cabelo dá uma segurada, assim, na chapinha E não deixa estragada Porque a chapinha, geralmente, come as pontas Deixa as pontas comidinhas Meio estragadinhas E com esse BB Cream, eu estou sentindo que as pontas não estão ficando estragadas Muito pelo contrário Eu cortei meu cabelo tem uns dois meses E parece que eu cortei ontem E ele está com a ponta... E ele está com a ponta bem inteirinha Parece que cortou ontem Estou amando E são esses os cuidados que eu tenho tido com o cabelo ultimamente Outra coisa que vocês têm perguntado bastante É do corte O meu corte de cabelo Esse último, quem fez, fui eu Porque eu estava meio agoniada E não consegui marcar o horário Eu prendi o cabelo todo na frente Amarrei aqui E cortei a ponta reta Tem vários vídeos no YouTube ensinando Mas se vocês quiserem que eu mostre eu cortando Eu mostro a vocês Porque eu acho que eu vou continuar mantendo esse corte É o corte que eu estou gostando Talvez o Marcelo dê uma ajeitada Mas é o repicado que eu quero Ele está bem repicadão aqui E muitas pessoas perguntaram qual é o corte Então eu fiquei feliz Porque se perguntaram Ou deu certo Ou vocês estão perguntando para nunca fazerem Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo Não são muitas coisas Nada muito elaborado São coisas até fáceis de você encontrar Menos, eu acho, que o Tech Italy Mas eu tenho uma loja para ajudar para vocês Vou deixar lá no blog Na descrição do post do vídeo E o resto das coisas vocês encontram fácil Tem lugares que vendem Loja online e tudo mais Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Ah, se inscreve aqui embaixo no canal Para você receber os novos vídeos direto no seu YouTube E aí